Olha, gente, o trem Maria Fumaça. Estamos na cidade de Bento Gonçalves. Vale muito a pena, tá? Esse passeio lindo, maravilhoso, incrível. Olha lá a cidade linda de viver. Aqui nós temos uma parada para degustar o espumante e o estuco de uva. Esperando o que? Esperando. Bom, gente, Bento Gonçalves, não. Aqui é Garibaldi. Maldinho, cadê meu copo? Minha taxinha. Obrigada. É. Muita gente. Mozão, aqui é incrível. Muito lindo. Muito lindo. E as meninas, Naldinho? Eu e o Naldinho aqui, né, Naldinho? Não, é. Cadê elas? Bora, André. Só que não ficou tu rapaz também, é? É, é. É, é. Sacou o frio. Boa fé. Me liguei. Me liguei, viu? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Olha. O que é isso?